Fala galera, hoje eu estou aqui com mais vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui para resolver uma dúvida que muita gente está tendo, é o que uma pessoa, o G7 Gamer me ajudou a resolver essa dúvida vou estar deixando o canal na descrição, ele me ajudou a resolver, tem um tempinho já mas eu vou trazer aqui no canal que provavelmente vocês talvez tenham essa dúvida também mas o que consiste? É por causa que muita gente está achando que é falso aquilo sobre a fumacinha como assim? Eu vou explicar mas então, se você gostar e também para você não perder nenhum vídeo do canal se inscreve e deixa o like, aí o YouTube sempre vai mandar os vídeos que eu postar aqui bom, consiste no que? A gente vem aqui no carro, tem que ligar ele e esperar um tempinho deixei ele ligado por causa que a fumaça tem que ficar preta, tem que ficar mais escuro vocês podem ver que ela está branca, a fumacinha está branca então tem que esperar um tiquinho para ficar isso aí deve ser 1 minuto, 50 segundos, 40, 30, por aí eu não cheguei a anotar o tempo mas daqui olha, ela ainda está branca, mas aí depois com o tempo a fumaça escurece porque o carro está esquentando e outra, ele fica com um tiquinho assim um pouquinho mais forte por causa que ele esquentou e outra vantagem disso é por causa que evita o desgaste como assim? Por causa que o óleo está circulando no motor aqui do carro e o carro não está fazendo esforço esses primeiros segundos aqui, o óleo está circulando e tudo então, o carro demora um pouco mais para desgaste, só evita o desgaste entendeu? tem duas grandes vantagens aqui em questão de economia olha aí, ó olha, ela escureceu, gente, ó escureceu escureceu, eu falei que ela escurece? então, por isso mas então se isso te ajudou e você viu até aqui o final comenta aí comenta aí fumaça se isso te ajudou se inscreve aqui no canal deixa o like e ativa o sininho porque você vai receber todos os vídeos é que o YouTube vai mandar os vídeos para você quando eu postar e eu tenho vídeo de picape aqui, eu estou voltando com ele estou voltando com esse jogo causa do meu primo está parecendo o da minha prima também mas então foi isso e tchau